Olha, começa hoje o prazo para as inscrições do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Quem conta mais pra gente? O irmão Neopirim. Fala aí, Manoel. Essas inscrições vão até o dia 18 de dezembro para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Pra você que se preparou ao longo do ano, tá aí a oportunidade, né? A primeira fase das provas está marcada para o dia 28 de fevereiro. Inicialmente, essas provas aconteceriam dia 10 de janeiro, mas por conta da pandemia, foi pro dia 28 de fevereiro. E a taxa é de 155 reais, você faz pela internet, pelo site da Federal. Mas lembrando que se você, porventura, tem uma condição social que não te permite pagar essa taxa, você pode também, desde que comprove que não tem essas condições, você pode ser isento da taxa. Mas aí você tem que entrar por meio do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o Cade Único, e essa data é até o dia 13 de novembro. Lembrando que a Federal, Jason, por conta da pandemia, está sem aulas, desde a segunda quinzena de março. Valeu, Emanuel Perim. E olha, começa hoje, então, o prazo para as inscrições do vestibular da Universidade Federal. E é isso que o Emanuel Perim acabou de trazer pra gente aqui no Balanço Geral. Emanuel Perim. Emanuel Perim.